Música É uma nova missão, volando no peito, sim, não agira o amor da palavra, é verdade, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar, é verdade, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar, é verdade, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar. O coração e sonhar, é verdade, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar, é verdade, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar. É uma nova missão, volando no peito, sim, não agira o amor da palavra, é verdade, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar, é verdade, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar, Música 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 Música